Quando é permitido tráfego pelo acostamento? Olha, trafegar pelo acostamento, como regra geral, é proibido. Será que existe alguma circunstância que permite a gente transitar ali pelo acostamento? Vamos ver. Quando a pista estiver congestionada. Aí olha que interessante, aqui ainda usou o termo tráfego, porque se coloca trânsito, inclui pedestres, e pedestres podem transitar pelo acostamento naturalmente. Não disse trânsito, nem diz tráfego de veículo, porque tráfego necessariamente vai ser veículos ali. Então quando a pista estiver congestionada, eu posso transitar ou trafegar pelo acostamento? Claro que não, se fizer isso, vai tomar uma multa aí. Letra B. Quando, devido a problema mecânico, o seu veículo estiver lento, o ideal aí é você procurar algum lugar fora da pista e imobilizar o seu veículo. Se não for possível, tiver que mesmo imobilizar ele por motivo de força maior no acostamento, que sinalize a pista de maneira a não envolver outras pessoas em situação de risco e chame um guincho, obviamente, para remover o seu veículo. Mas transitar, não. C. Para acessar lotes lindeiros, que são áreas às margens da via, ou fazer conversões. Bom, fazer conversão, a depender do caso, não tendo local apropriado, pode usar o acostamento. Para acessar áreas lindeiras também, pode, chegou ali para o acostamento e entrou, tudo bem. Então pode ser a letra C. Para ultrapassar, pode ultrapassar pelo acostamento? Não pode mesmo, letra D está fora. Ficamos aí com a resposta C.